Gente, babado pra vocês, vocês acharam mesmo que essa dubla não ia acontecer? Ah, vocês pediriam no nome de Jesus, graças a Deus, então a Vigo Brasmi mandou isso aqui, eu tô regojejado, então bora ver o que tem dentro dessa caixa que a Vigo me mandou. Ai, misericórdia! Gente, eu tô nervoso em nome da misericórdia que tem aqui dentro. Oh, que fofinho! Eles me convidaram, ai, Brasil, pra vigorar junto com eles, meu Deus! Gente, eu tô famoso, eu tô chico, eu tô fino, olha aqui, ó, eu tenho o meu rostinho no vigor grego, que eu não sou obrigada a nada, a marca Vigo Maravilhosa, Vigo Brasil, regojejada. Ai, gente, ai, tem a colherzinha, Gil do Vigo, que lindo! Ai, o copinho! Brasil, esse momento não é meu, Brasil, esse momento é nosso, e tem mais no próximo story. Ai, que eu tô famoso! Minha gente, agora bora vigorar de verdade com a Vigo Brasil, inclusive, como eu falei pra vocês, não é mais Gil do Vigo, agora é Gil da Vigo. Esse kit aqui com a minha carinha, por enquanto, só eu que tenho, mas será que vem aí, minha gente, pra saber disso, sigam as redes da Vigo Brasil, que vai ter todas as novidades lá, pra vocês saberem de tudo, porque agora é Vigo. Em nome da misericórdia, bora engajar, bora botar pra atorar e bora vigorar pra saber de tudo, porque assim, tem que botar pra vender mesmo, tem que comprar, viu? E beijo, arrasta pra cima, e vamos lá saber de tudo sobre a Vigo. É nós, é vigorentos, é vigorosos, é você e eu, junto da Vigo.